Amado, ele é meu Senhor, ele é rei. Amado, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor. Amado, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor. Amado, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor. Amado, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor. Amado, ele é meu Senhor, ele é meu Senhor. Amado, ele é meu Senhor. Amém.